Fala viajante! Estamos hoje na cidade maravilhosa e eu quero apresentar para vocês aqui no quintal aqui de casa o museu do amanhã. Vem comigo! Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora. Vamos lá! Ali tem o ponto, a estação do VLT que você pode soltar dos museus e você também pode vir de bike. Aqui tem as bikes do Itaú, que você pode pegar uma para vir pedalando. Fala viajante! Estamos aqui na entrada do museu do amanhã. Vou mostrar tudo para vocês agora. Vamos lá pegar os ingressos, vou falar os preços e os valores. Vem comigo! Nós estamos aqui na entrada agora do museu do amanhã. Vamos pegar o ingresso. Você pode comprar o seu ingresso antes em casa e já passar direto ali. Agora a gente está na fila aqui para comprar o ingresso agora. vamos lá! E aí ali E aí r Acabamos de sair aqui do Cosmos, é um atrativo interativo muito interessante, não pode filmar lá dentro, então quando você vier aqui no Museu do Amanhã você vai conhecer. Música 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 Música